O capítulo 10 de Mateus é um discurso de Cristo, ensinando, admoestando e motivando os seus discípulos. Essa leitura é muito rica e nos ensina pelo menos sete preciosas lições. Número 1, Deus chama e também dá poder para cumprir a missão. O texto diz que Cristo deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Versículo número 1. Ensinamento número 2. Deus faz trabalhos extraordinários através de pessoas comuns. Os apóstolos eram pessoas simples, de origem humilde, mas Deus os chamou para pregar o evangelho de graça, o evangelho da graça de Deus, para todo mundo. Número 3, quem é chamado por Cristo precisa se desenvolver. Primeiramente, os escolhidos por Cristo eram aprendizes, mas eles se tornaram discipuladores e mestres. Quarta lição. Todos temos uma missão. Deus disse aos discípulos, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelidemônios. Versículo 8. Para você e para mim, Deus tem um trabalho específico. Ensinamento número 5. O cumprimento da missão traz dificuldades, inclusive com a nossa própria família. Número 6. Não precisamos ter medo. Deus está conosco e vai cuidar de cada um de nós. Ensinamento número 7. Há uma recompensa para os discípulos fiéis. Amigo, amiga, está você envolvido na missão? Quem participa de alguma forma na evangelização, leva pessoas para o reino de Deus, mas também fortalece a sua própria salvação. Bençãos do Pai Celestial para você no dia de hoje. Amigo, amiga, está você envolvido na missão? Amigo, amiga, está você envolvido na missão? Amigo, amiga, está você envolvido na missão? Amigo, amiga, está você envolvido na missão?